Crio para mim um mundo sem estresse. Relaxo todos os músculos do pescoço e liberto a tensão dos meus ombros. Respiro e expiro lentamente, ficando mais relaxado a cada vez que respiro. Sou uma pessoa capaz e posso lidar com qualquer situação que surja. Sou equilibrado e centrado, sinto-me mais seguro a cada dia. Tenho um temperamento calmo e sou emocionalmente equilibrado. Sinto-me bem comigo mesmo e com as outras pessoas. Estou seguro ao expressar os meus sentimentos. Posso manter a serenidade em qualquer situação. Tenho um relacionamento fabuloso com os amigos, com os membros da família e colegas de trabalho. Estou bem com as minhas finanças. Posso pagar sempre as minhas contas dentro dos prazos. A segurança financeira deixa-me tranquilo em relação ao futuro. Vivo sempre numa atmosfera de amor em casa e no trabalho. Confio em mim para lidar com qualquer problema que surja durante o dia. Sei que o estresse é apenas medo. Liberto-me agora de todos os medos. Liberto-me dos meus medos infantis. Sou uma pessoa segura e capaz. Quando sinto qualquer tensão, lembro-me de relaxar todos os músculos e órgãos do meu corpo. Liberto-me de toda a negatividade que existe no meu corpo e na minha mente. Estou a fazer mudanças positivas em todas as áreas da minha vida. Tenho força para manter a calma diante das mudanças. Quero aprender com as dificuldades. Quanto mais aprendo, mais cresço. Não importa a idade que tenha, posso sempre aprender mais e faço isso com confiança. Medito regularmente e colho os benefícios dessa prática. Fecho os olhos, tenho pensamentos positivos, inspiro e expiro bondade. Tenho força para manter a calma diante das mudanças. Crio para mim um mundo sem estresse. Relaxo todos os músculos do pescoço e liberto a tensão dos meus ombros. Inspiro e expiro lentamente, ficando mais relaxado a cada vez que respiro. Sou uma pessoa capaz e posso lidar com qualquer situação que surja. Sou equilibrado e centrado. Sinto-me mais seguro a cada dia. Tenho um temperamento calmo e sou emocionalmente equilibrado. Sinto-me bem comigo mesmo e com as outras pessoas. Estou seguro ao expressar os meus sentimentos. Posso manter a serenidade em qualquer situação. Tenho um relacionamento fabuloso com os amigos, com os membros da família e colegas de trabalho. Estou bem com as minhas finanças. Estou bem com as minhas finanças. Posso pagar sempre as minhas contas dentro dos prazos. A segurança financeira deixa-me tranquilo em relação ao futuro. Vivo sempre numa atmosfera de amor em casa e no trabalho. Confio em mim para lidar com qualquer problema que surja durante o dia. Sei que o estresse é apenas medo. Liberto-me agora de todos os medos. Liberto-me dos meus medos infantis. Sou uma pessoa segura e capaz. Quando sinto qualquer tensão, lembro-me de relaxar todos os músculos e órgãos do meu corpo. Liberto-me de toda a negatividade que existe no meu corpo e na minha mente. Estou a fazer mudanças positivas em todas as áreas da minha vida. Tenho força para manter a calma diante das mudanças. Quero aprender com as dificuldades. Quanto mais aprendo, mais cresço. Não importa a idade que tenha, posso sempre aprender mais e faço isso com confiança. Medito regularmente e colho os benefícios dessa prática. Fecho os olhos, tenho pensamentos positivos, inspiro e expiro bondade. Tenho força para manter a calma diante das mudanças. Mesmo queобщеs eu, tenho pensamentos que existem em todos os estudios sheetares. Eu hasta que estou tava da perna. Após aqueles, meus fatores, 사람am não também. Tenho força para manter a calma diante das mudanças. Além de até a ansante, têm pensamentos que汕jam ninguéms. Amém. Amém. Amém.